Bom dia pessoal, a gente vai hoje para a nossa aula 2 dessa oficina Mulheres Negras na Literatura parte 2, já fizemos a parte 1 que foi muito incrível e a gente vai trabalhar com outras autoras que não conhecemos. É óbvio que na hora da seleção das autoras é sempre muito difícil porque a gente tem várias contemporâneas e agora já consideradas clássicas, né? A gente trabalhou as horas na aula 1, na primeira aula e hoje a gente vai para a Maya Angelou que tem uma obra muito vasta e é óbvio que não vai ter como abarcar a obra inteira aqui mas a gente vai traçar um panorama bastante interessante para vocês conhecê-los. E aí, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente em termos de didática, né? Normalmente a gente faz tudo muito dividido. Primeiro a biografia, depois a análise das obras e aí o contexto histórico ao qual ela era inserida. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer, na verdade, misturado. Por quê? Porque a Maya Angelou é autora de 8 autobiografias. Então, ao longo da trajetória dela, desde os períodos de infância até na idade adulta, a gente vai ver como que foi construída a obra dela e como que aquele contexto histórico no qual ela vivenciou, obviamente, influenciou para a escrita, tá? Então, ela tem essa peculiaridade. Como sempre, eu coloco um trecho, né, da autora para a gente começar a conhecê-la e ela fala, tente ser um arco-íris na nuvem de alguém. Esse trechinho está no livro Cartas para Minha Filha. Vamos, então, começar a falar dela. A Maya, mulher negra, norte-americana, nasceu em 1928, portanto, um ano antes daquele período ali de grande depressão nos Estados Unidos. Escritora, coetiza, ativista de direitos humanos, né? Então, ela vivenciou aquele movimento da década de 50 e 60 nos Estados Unidos e conheceu pessoas importantíssimas que vocês verão mais para frente. O nome dela não era Maya Angelou, era Marguerite. Marguerite Ann Johnson. E os pais se separaram quando ela tinha apenas três anos. O irmão mais velho dela tinha quatro nesse período. Eles eram muito próximos, o Bailey. E isso, obviamente, influenciou na vida da Maya, porque ela passou a viver durante o momento ali da infância com a avó, com a avó paterna. Então, aquela falta da mãe presente na vida dela e uma certa negligência por parte do pai durante aquele período, infelizmente, fez com que ela vivenciasse alguns problemas, eu diria, durante a vida, durante a primeira infância. Vamos ver, começar aqui. A gente já começa com uma violência, um trauma que ela vivenciou quando ela tinha só oito anos. Coloquei uma foto dela pequenininha ali. Ela foi estuprada pelo namorado da mãe, Vivian. E eles moravam em Centro de Luz nessa época. Esse fato lhe gerou muito traumas por inúmeras razões. Obviamente, ela sequer tinha entendido o que tinha acontecido com ela. Ela tinha só oito anos. Aquele homem que a estuprou, a ameaçou. Falou, olha, se você falar para alguém, o seu irmão vai morrer. Eu vou matar o seu irmão. Ela que amava o irmão, obviamente, uma criança de oito anos, não falou nada. Ela se calou. Só que, em um determinado momento, o irmão dela percebeu que tinha alguma coisa estranha ali acontecendo. E aí ele falou, olha só, você tem que falar para o resto da família. Você tem que falar o que aconteceu com você. E a partir do momento em que ela fala, o homem foi julgado, foi condenado. E aí, o que aconteceu com esse cara? Ele ficou só um dia, no máximo, preso. Foi solto. Mas quatro dias depois, ele foi morto na rua. Então, a partir daquele momento de ter visto que a palavra dela tomou um peso na vida daquele homem, que, consequentemente, foi julgado e morto, obviamente, não por conta dela, mas ela era uma criança. Ela não compreendia isso. Ela se calou e ela ficou durante longos anos sem falar nenhuma palavra. Então, isso influenciou muito na vida dela ali, naquela primeira infância. Naquele momento em que ela está ali, já nas primeiras letras. E o que foi importante nesse momento aí, foi o seguinte. Ela conheceu uma senhora. Uma senhora que apresentou para ela um mundo muito rico e com o qual ela acabou esquecendo um pouco do que tinha acontecido com ela. Eu coloquei aqui um trecho em que ela mesma narra sobre aquela experiência que ela vivenciou. Minha voz o havia matado. Eu matei aquele homem porque eu disse o seu nome. E depois pensei que nunca mais voltaria a falar porque minha voz poderia matar qualquer um. Então, percebam como que aquela menininha vivenciou aquele trauma. Ao invés de ela ter ficado preocupada, com medo, ou então sofrido de uma forma com que ela tinha passado, ela se preocupou com que o outro sofreu. E aí ela preferiu ficar calada. E aí aqui a gente pode trabalhar diversas temáticas, não só a violência sexual contra mulheres, mas também violência na primeira infância. Algo que acontece muito. Compreender que diversas crianças vivenciaram abusos dentro da família. A maioria das pessoas são conhecidas daquela criança de alguma forma. E de como que é importante pessoas que estão perto ver e perceber que tem alguma coisa diferente. se não tivesse sido aquele irmão que era pequenininho, igual a ela, percebido, que ela estava coada, que ela estava, de uma certa forma, diferente do que ela era com ele, ela não falaria nada. E aí a gente precisa também ver mais pra frente a questão da revitimização dos tribunais. Ele tinha nove anos. Ele era um ano mais velho. E aí como é que começa a chegada dela na literatura? Foi justamente a partir desse momento em que ela não falava nada. Ela não falava nada. A avó não se importou tanto. Mãe também não. Quem se importou bastante foi uma senhora. Aquela senhora Flowers, que era uma amiga da avó, vizinha dela, e que aí começou a apresentar pra ela escritores, a literatura. Três desses escritores eu coloquei aqui. Dickens, né? Charles Dickens, que é um clássico do Um Ponto de Natal, Grandes Esperanças, e é muito lido nos Estados Unidos. Shakespeare e o Edgar Allan Poe. E a Maia, em uma das autobiografias dela, inclusive fala, né? O meu primeiro amor branco foi o William Shakespeare. Foi um dos primeiros que eu li e que contribuíram, de uma certa forma, pra escrita dela e também pra poesia. Ela se dedicou muito à poesia. Vocês vão ver mais à frente. E aí, aos 14 anos, eles voltam a morar com a mãe na Califórnia. Então percebam, era uma menina muito nova que com três, quatro anos já tinha sofrido com essa separação do pai e da mãe, que foi levada para a casa da avó e levada não. Ela foi colocada num trem para ir rumo à casa da avó, sozinha. E aí, naquele lugar, ela começa a vivenciar novas experiências, ela tem traumas, e aí ela volta pra casa da mãe quando ela tem 14 anos, já é uma adolescente. Então é uma criança que ela não tem também raízes em lugar nenhum, né? Ela foi passada da mão de uma avó para a mãe de novo, e assim por diante, sem ter nenhuma pessoa por perto que realmente se preocupasse a não ser o irmão, que era o super amigo dela, ela falava que era o super herói dela, e aí ela teve o carinho dessa mulher, que fez toda a diferença pra vida dela profissional, inclusive, né? E aí o que que acontece com a Maia? Durante a Segunda Guerra, a Maia cursou ali uma escola de trabalho social, antes de se formar, já foi ali a primeira mulher negra condutora de bondes em São Francisco, desafiando ali, obviamente, aquele período de segregação racial nos Estados Unidos, e eu acho muito interessante de falar que, logo três semanas depois de ela terminar a escola, ela tinha só 17 anos, ela já tinha uma grande responsabilidade, ela se tornou uma mãe solo, e eu acho que é interessante falar também que muitas mulheres não têm essa possibilidade de se desvencilhar do agressor, né? A gente, por vezes, julga muito aquela vítima de violência doméstica, dizendo, ué, mas é só você sair de casa, por que você não saiu? Vai continuar deixando o cara te bater, te espancar? Por vezes aquela pessoa tem não só aquela dependência emocional, mas ela tem uma coisa que a gente precisa trabalhar, que é a violência patrimonial, né? Ela não tem como sair dali, ela não tem pra onde ir, ela não tem família. No caso da Maia, ela tinha só 17 anos. Esse cara com quem ela tinha ali um relacionamento de poucos meses, tinha agredido, o bebê tinha só dois meses, só que ela decidiu partir, ela decidiu ir embora, sair também da casa da mãe, falou que era o momento dela de ganhar a vida dela. Ela só teve esse filho também, que foi o Guy, Guy Johnson. Então, sendo mãe solo, com poucas oportunidades de trabalho, a Maia acabou aceitando tudo que vinha pela frente dela, obviamente. E assim como diversas mães solo vivenciam esse período de maternidade com quem você não tem com quem contar. Vamos agora dar um saltinho pequeno para a década de 50, tá? Ali a gente estava em 45, ou 46, 47. Já na década de 50, vejam o que acontece no início. Ela já se casa. Ela se casa com esse homem chamado Tosh Angelus, Angelus, mas esse casamento não dura muito tempo, dura poucos anos, 3, 4, 5 anos, mais ou menos. Ou seja, era uma mulher que desde aquela época, um período totalmente difícil para uma mulher, para uma mulher negra nos Estados Unidos, ela percebia que o mais importante para ela era ter o amor próprio, era ser independente e não ficar preocupada muito com o que a sociedade fosse pensar dela. Não romantizando, óbvio, né? Mas cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa desperta em um determinado momento. E com a Maya foi muito cedo. Acredito que por ela ter vivenciado coisas desde a infância que foram muito duras, fez com que ela entrasse em contato com a realidade também, como o mundo funciona de uma maneira mais rápida. Na década de 50, ela vai adotar esse nome, Maya. E por que Maya? Porque o irmão dela, o Bailey, chamava a Maya assim. Primeiro ele chamava de Maya Sister. E aí adaptou para Maya, Maya Sister. E aí ela pegou esse Maya e adotou, né, como um nome artístico dela, Maya Angelou, que é derivado, então, desse Maya Sister. Ela vai percorrer diversos países, 22, como eu botei aí, com uma ópera, Orgy and Bass. Atuou em várias peças de teatro, on Broadway, que era algo de muito status na época e até hoje é, né, você ser uma atriz, um ator, estar com uma peça na Broadway é algo relevantíssimo. E off-Broadway também. Então percebam como desde nova, muito jovem, ela teve contato com esse meio artístico e felizmente, ao contrário das horas que a gente estudou na aula passada, a gente tem um vasto material da Maya Angelou. Tem muita foto, tem muito registro por escrito dela e aí a gente consegue se transportar exatamente para aquele período. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver também trechinhos, né, de apresentações dela, dela no palco e é muito rico para a gente conseguir formar o nosso repertório sobre a escritora. Aqui eu coloquei uma das fotos dela, ela era bailarina e aqui, olha, ela cantando no palco. Ela era uma grande cantora. E aí, nesse período, ela também conhece um cara muito importante e eu sempre menciono ele aqui, que foi o James Baldwin. James Baldwin, olha quantos registros que a gente tem dos dois juntos, né? Foi um grande amigo da Maya e foi um cara que a incentivou para escrever, né? O James Baldwin foi um ativista pelos direitos civis também nos Estados Unidos. Ele escreveu muitas coisas, obras relevantíssimas, dentre elas o quarto de Giovanni, que foi revolucionante ali naquela época porque ele falou sobre um tema que as pessoas não falavam muito. Ele falava sempre sobre questões raciais na obra dele, obviamente, ele era um homem negro, mas nessa obra ele falou também sobre a questão da homossexualidade que naquela época era falada como homossexualismo, né? Era uma doença. Então, ele colocou A Paixão de Dois Homens ali num livro e esse livro é lido até hoje. É incrível. Tem adaptações dele para o cinema, inclusive, né? Recentemente, a gente teve a Se a Rua Bill falasse dele também, a Regina King ganhou Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por esse filme e inúmeras outras obras que valem a pena serem vidas, né? James Baldwin, ele ainda é uma referência. Se vocês quiserem conhecê-lo mais, assistam ao documentário Eu Não Sou Seu Negro. E aí vamos para a década de 60. Na década de 60, influenciada, então, pelo amigo, pelo James Baldwin, ela vai começar a escrever, né? Vai sentar, vai escrever. E aí ela se torna uma ativista dos direitos civis também. E vai conhecer duas pessoas importantíssimas para aquele período da história e que são até hoje. Que foram Malcolm X e Martin Luther King. Primeiro, ela vai conhecer o Malcolm X, tá? Depois eu vou voltar para aquele slide. Ela primeiro conhece o Malcolm X em 1961. Antes dela escrever a autobiografia dela, antes de publicar, ela o conhece. Ela estava nesse período na África, né? Ela ficou em alguns países lá, por exemplo, em Gana. Ela conhece o Malcolm X, ela fica maravilhada com aquele homem, com os ideais dele. E aí ela resolve que ela precisa voltar para os Estados Unidos para participar desse movimento. E aí, falando sobre ele, olha o que que ela disse. Sua aura era muito brilhante e sua força masculina me afetou fisicamente. Então, foi uma conexão de imediato e não conexão carnal, sexual, não. Ela viu naquele homem um cara extremamente brilhante, um intelectual e naquela época e ainda hoje, ele é muito incompreendido, né? E as pessoas tendem a colocá-lo em uma maneira oposta e antagônica de Martin Luther King, porque Martin Luther King era um cara pacifista e Malcolm X era o cara do tiro, porrada e bomba. Mas, na verdade, o Malcolm X, ele tinha diversos ideais que eram relevantíssimos, né? E quando ele falava por todos os meios necessários, enfim, o que ele queria dizer? Olha, a gente não deve mais aceitar toda essa violência pela qual o homem negro e a mulher negra está vivenciando aqui nos Estados Unidos, né? Toda ação vai gerar uma reação. E aí, durante um tempo, e até bem pouco tempo eu já ouvi também pessoas falando, ah, mas ele não gostava de pessoas brancas. Não, era isso que ele falava também. Ele nunca falou, eu nunca vi um discurso dele que tem vários gravados e de falando, eu odeio branco. Ele odiava pessoas racistas, eu acredito que qualquer pessoa negra vai odiar uma pessoa racista, né? Então, ela conheceu o Malcolm X ficou muito feliz com esse encontro. Veio para os Estados Unidos, ele tinha escrito para ela, eu achei muito bonito isso, né? Dizendo que ela tinha muita alma e os pés firmes no chão. E isso é o que faz de você, você. Ela vai chegar nos Estados Unidos, só que quando ela chega nos Estados Unidos, ela não consegue encontrá-lo de imediato e aí, infelizmente, pouco tempo depois ele é assassinado, né? Então, ela fica com, na verdade, essa lacuna, sofre pela perda do então amigo e aí ela conhece o Martin Luther King, né? Ainda lá na década de 60, ela ouve os discursos do Luther King no Harlem, começa a trabalhar como coordenadora de uma região que fazia, angariava fundos, né? Para essas marchas, para todo aquele movimento de direitos civis que estava acontecendo nos Estados Unidos e aí, pouco tempo depois, então, três anos depois do Malcolm X ser assassinado, o Luther King também é assassinado e ela permanece amiga da Coreta King até o falecimento dela, né? A Coreta que foi a viúva do Martin Luther King. E percebam a coincidência, né? A Maya nasceu no dia 4 de abril de 1928. No dia em que ela completava 40 anos, o Luther King foi assassinado. Esse aqui a gente já viu que foi o do Malcolm X. Esse daqui é um outro cara que eu sempre gosto de mencionar, que as pessoas normalmente não conhecem, né? Durante esse período aí de movimento pelos direitos civis, ela conheceu vários homens e várias mulheres negras que estavam ali naquela luta e naquele ativismo. Um deles foi o Godfrey Cambridge. Junto com ele, ela criou essa peça, Rabaré for Freedom. Ele faleceu pouco tempo depois, ainda na década de 70. Era um homem negro, né? De pele e tinta, né? Um preto, norte-americano, que vivenciou todo aquele período de segregação, de racismo. E eu recomendo a vocês assistirem esse filme em que ele atua, o Watermelon Man, que foi uma grande crítica ao racismo daquela época, em que ele, que é um... Vocês veem, ele tem a pele retinta. Fazem uma maquiagem nele e ele é um homem branco no início do filme e ele acorda espantado porque ele virou negro. É uma grande crítica àquela época, vale muito a pena vocês assistirem. Inclusive, foi importante para combater a questão do blackface. Num primeiro momento, inclusive, queriam fazer o Watermelon Man com um homem branco, o Jack Lemmon, por exemplo. Então, vocês vejam, ele lutou contra essa prática do blackface. Ele falou, mas aí não vai fazer nenhum sentido, né? Vai botar um branco para colocar a cara pintada de novo, para vivenciar essa questão. Então, foi ele, fizeram um trabalho de maquiagem também incrível para ele poder acordar e vivenciar todas as críticas que ele falava. Muito bom filme, vale a pena. E aí, vem a autobiografia dela, né? 69, 70, finalmente, ela escreve. E aí, nessa autobiografia, ela não vai escrever até os seus 41 anos. Não, ela vai focar na primeira infância dela e na adolescência. Então, justamente nesse período que a gente falou no comecinho, né? Dela ter vivenciado a separação dos pais, de ter sido colocada num trem. totalmente, obviamente, com medo, né? De ir sozinha junto com o irmão, como se fosse uma carga colocada no trem até a casa da avó paterna, de não saber o que ela ia encontrar lá. Afinal, ela era pequenininha, ela estava longe da mãe. Ela narra também a questão do abuso que ela sofreu aos oito anos e vai narrando até a adolescência dela. É um livro que se tornou best-seller e que se chama Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola que vem de um poema e aí eu coloco aqui uma frase dela que fala não há maior agonia do que tendo uma história não contada dentro de você. Então, acredito que para a Maya escrever aquele primeiro momento, aquele período tão difícil da vida dela foi, na verdade, para colocar para fora traumas, violências, externalizar também para o mundo tudo que ela estava sofrendo. Imagina, aos 40, 41 anos, começar a escrever uma autobiografia de quando ela era pequena. Aqui eu coloco uma das capas do livro traduzido aqui para o Brasil e esse, como eu disse no comecinho, foi a primeira das oito autobiografias que ela escreveu. Então, depois dessa, ainda tiveram mais sete autobiografias. E aí, eu já falei isso, o período era de 31 a 45, primeira infância e adolescência. Mas então, por que que ela colocou eu sei porque o pássaro canta na gaiola? Esse título veio dessa poesia, Sympathy, desse cara, Paul Lawrence Dumbar. Quem foi esse cara? Foi um homem negro que vivenciou justamente esse período pós-guerra civil e que era um grande poeta da época. A Maia gostava muito dele. E aí, eu coloco um trechinho aqui que eu acho um trecho muito bonito que a Maia, inclusive, citou uma vez. Eu sei porque o pássaro enjaulado canta quando a sua asa está machucada e seu peito dolorido, quando ele bate nas barras para ficar livre, essa não é uma canção de contentamento ou alegria. mais uma oração que ele envia do fundo do coração, mais um apelo que aos céus ele lança. Eu sei porque o pássaro enjaulado canta. Então, a gente tinha ali no Dumbar e também na Maia Angelo na poesia dela toda a crítica, obviamente, às questões raciais que ocorriam naquela época. Esse daqui é um dos trechos da autobiografia dela, logo no começo. se crescer é doloroso para a garota negra do sul estar ciente do seu não pertencimento é a ferrugem na navalha que ameaça a garganta. Então, a gente vê diversos relatos de pessoas negras, de traumas e de vivências péssimas ocorridas em escola, dentro do ambiente familiar, quando você tem também principalmente uma relação ali interracial, de como só o amor não basta e ela vivenciou isso desde cedo. Quando ela pegou aquele trem ela vivenciou isso porque eram trens que eram segregados. Quando ela chegou até a casa da avó ela também vivenciou isso porque, apesar da avó naquela época em 1929 teve a Grande Depressão a avó tinha um mercado ela estava bem financeiramente mas ainda assim elas eram negras e aí pessoas brancas que inclusive tinham uma condição financeira menor do que as delas tratavam aquelas mulheres negras com total desprezo e ela narra isso nessa autobiografia. Já falei isso para vocês dessa infância e aqui eu acho interessante a gente falar isso aqui. Ela chamava a avó dela de mama por quê? Porque era aquela mulher que ela reconhecia como mãe foi aquela mulher que criou a Maia durante um tempo até ela voltar a ficar com a mãe dela então ela reconhecia a avó como mãe algo que acontece muito dentro de famílias negras principalmente quando a gente tem uma maternidade solo o irmão se torna o grande amigo dela e ela além de ter que trabalhar internamente a rejeição que ela sofreu por parte do pai principalmente da mãe um pouco porque ela acabou ficando longe da mãe a mãe viveu ali um período da vida dela ela precisou contar também com essa questão da rejeição racial na sociedade aqui eu coloquei sobre o mercado dela e aí aqui nessa parte ela começa a falar no livro que aquelas crianças brancas que ela inclusive fala lixo branco da sociedade ou seja aquelas pessoas que eram pobres que viviam por vezes de benefícios de governo tratavam ela como se ela fosse uma qualquer e ela tinha uma condição financeira melhor o que a Maya Angelo queria trazer aqui olha não interessa se eu tenho dinheiro ou não o que importa é que a minha cor da pele vai chegar antes e aí aos oito anos eu falei pra vocês isso que ela foi estuprada pelo namorado da mãe olha só o que ele falou se você contar a alguém o que nós fizemos eu vou ter que matar o Bailey por que eu coloquei o nós em caixa alta porque aquele cara ele tentou imputar para a Maya uma responsabilidade obviamente que era só dele ele violentou aquela menina de oito anos e ele além de ameaçar de morte o irmão que era um ano mais velho que ela então ele era pequenininho tinha nove anos ele ainda colocou nela aquela culpa então é a culpabilização daquela menina que foi uma vítima de algo totalmente violento diferente do que acontece em diversas famílias no caso da Maya quando ela contou que ela foi realmente vítima de um abuso a família a acolheu e reconheceu aquela fala ou seja ela não foi descredibilizada pela mãe ela não foi descredibilizada pela avó diversas vezes a mulher acaba acreditando no cara em que ela ama e deixa o filho deixa a filha falando que inventou mentiras no caso da Maya não foi e aí ela abriu a boca ela foi ao tribunal uma menina passando por aquela situação de ir para o tribunal narrar toda aquela história e aí a pergunta que falam para ela que fazem para ela é a seguinte você quer dizer que esse homem estuprou você e você não sabe o que ele estava usando nesse período aqui nesse momento do depoimento dela da oitiva dela em sede judicial eles estavam perguntando e confrontando ela de uma maneira muito agressiva e muito violenta como é que você foi estuprada por um cara e você não se lembra qual era a roupa dele e aí a gente pensa numa situação de abuso será que aquela pessoa aquela criança inclusive vai se lembrar da cor da meia do cara vai se lembrar da cor da blusa se ele estava de short se ele estava sem nada não só que aí aqui ela viveu esse processo de revitimização ela foi apertada todo momento naquele tribunal como uma tentativa de descredibilizar sua palavra então percebam desde pequena a mulher ela é realmente a culpada por qualquer situação que acontece com ela de abuso mas nesse caso a gente teve uma sentença favorável o júri decidiu que de fato aquele homem era culpado só que de nada adiantou porque o advogado dele acabou soltando o cara na mesma tarde ele ficou preso um dia só e acabou sendo encontrado morto no terreno baldio atrás de um abatedouro ou seja a gente teve de fato uma justiça ali ou não é um tema que a gente pode também trabalhar a partir dessa vivência dela um cara que foi condenado foi considerado culpado não cumpriu o período de pena mas acabou sendo morto ali sabe-se lá por quem também porque a gente não sabe uma outra questão que a Maia traz nesse livro sem dar nomes é claro porque esse conceito de colorismo vamos voltar para Alice Walker foi ela que cunhou Alice Walker em 80 e pouco me lembro a data agora certo mas ela já trabalhava esse tema a partir da vivência dela ela percebia que por ter o tom de pele mais escuro do que outras pessoas negras ela era tratada de uma forma diferente então ela fala no livro dela nessa autobiografia enquanto ela era descrita pelos nossos amigos de brincadeiras como sendo de cor de merda ele o irmão era elogiado pela pele negra de veludo o cabelo dele caía de cachos pretos e a minha cabeça era coberta de palha de aço preta mais velhos diziam coisas grosseiras sobre as minhas feições minha família era bonita a ponto de me provocar sofrimento essa daqui é a reflexão da Maia então ela vivenciou isso quando ela era muito pequena com coleguinhas com crianças que brincavam com ela e que achavam que ela era uma menina feia porque ela era uma menina de pele retinta então essas violências que ela sofreu obviamente impactaram na questão da autoestima dela na questão de como que ela se via quando ela olhava no espelho de como que ela se comparava inegavelmente com o irmão que o irmão ele era bonito afinal ele tinha traços finos ele tinha uma pele mais de caramelo ela não ela tinha uma pele retinta e os traços dela eram traços que se chamavam negroides eram traços grossos então ela era consequentemente feia aqui a gente fala um pouquinho sobre a segregação né porque ela trata também disso no livro dela ela fala em Stamps a segregação era tão completa que a maioria das crianças negras não tinha a menor ideia de como os brancos eram eu me lembro de nunca acreditar que os brancos eram reais então ela sequer tinha contato realmente com crianças brancas para brincar ela não sabia sequer como é que era uma pessoa branca não conhecia ela ouvia só falar esse é um outro episódio que ela narra na autobiografia dela sobre o linchamento né uma vez nós descobrimos sobre um homem que foi morto por brancos e jogado no lago Bailey o irmão dela disse que as coisas do homem foram cortadas e colocadas no bolso e ele levou um tiro na cabeça qual foi o motivo desse homem negro ter vivenciado isso né ter sido assassinado ter sido mutilado e cortado motivo os brancos disseram que ele fez aquilo com uma mulher branca e aqui ela nem fala se foi algo consensual ou não né porque nos Estados Unidos diferente daqui a gente tinha essas leis de segregação inclusive com relação a casamento interracial então era proibido qualquer tipo de contato que se tinha entre um homem negro principalmente uma mulher branca poderia gerar isso aqui essa consequência e aí eu trago um caso que aconteceu verídico do Emmett Till que era um menino pequeno de só 14 anos está ele lá em cima que foi passar um tempo na casa dos tios no Mississipi a mãe dele na época tentou convencer de várias formas a ficar com ele ela era uma mãe também solo mas que era muito apegada ao menino que criava o menino com todo amor com todo cuidado só que ele foi convidado por diversas vezes pelo tio para ficar um pouco com os primos numa pequena casa que eles tinham lá no Mississipi numa área um pouco mais rural e aí não teve como a mãe não deixar ele bateu o pé bateu o pé ele já tinha 14 anos ele pegou o trem também sozinho sem ela e no momento em que ele pega o trem ele já percebe a diferença de tratamento para com ele e ele era um garoto a gente vê como que brincava como ficava com os primos em um determinado momento ele está num posto de gasolina com os primos dentro do carro que os primos eram um pouco mais velhos tinham 16, 17 por aí eles entram no posto de gasolina e a partir daí começa um processo totalmente racista com relação ao Emmett ele não percebe naquele momento ele volta para casa enfim e aí batem na porta da casa deles ele estava dormindo com os primos o tio implora para não levá-lo só que acontecia muito isso nos Estados Unidos naquela época o linchamento acontecia assim a pessoa era pega na casa dela e levada e não conseguiam sequer conter essas pessoas dois homens brancos chegaram lá e levaram Emmett sabe-se lá para onde ele desapareceu ele foi encontrado morto oiando no rio no estado já obviamente de decomposição e os assassinos foram absolvidos pelo júri nem preciso dizer que um júri no Mississipa era totalmente racista e obviamente era composto de pessoas brancas o que ele tinha feito por que ele foi morto por aqueles homens brancos muito mais velhos do que ele ele teria segundo os dois homens brancos ele teria investido contra uma mulher branca de seus vinte e poucos anos que estava cuidando ali daquela loja de conveniência no posto de gasolina e essa mulher era casada com um dos caras que o matou então foi isso esse foi o crime do Emmett ele olhou para aquela mulher branca e segundo eles provocou deu alguma ali investida sexual e ela ficou constrangida essa foi a versão dos caras eu nem preciso dizer que obviamente ainda que isso tivesse acontecido não era motivo para esse menino terminar assim e o que que acontece 50 anos depois do Emmett ter sido assassinado vem a sujeita a Carolyn e fala que ela tinha mentido para o júri ela mentiu e falou olha ele não lhe tocou ele não fez investida nenhuma né então ela se calou durante esse tempo todo e aí a gente só descobriu há pouco tempo o que tinha acontecido de fato né aquela foto lá em cima é a da mãe do Emmett no dia do enterro dele e eu cortei a foto tomei esse cuidado de cortar porque ela fez questão naquele momento de tirar uma foto do lado do caixão do filho com o caixão aberto e ela tinha sido aconselhada por várias pessoas olha não deixa o caixão aberto não tá muito feio né o estado do Emmett ela falou quero que todas as pessoas vejam o que fizeram com meu filho né então ela naquele momento ela teve uma atitude muito mais pensando no coletivo né e de como outros meninos negros estariam desprotegidos naquela sociedade que ela preferiu né não preservar a imagem do filho em prol dessa questão né da sociedade né bom num determinado momento a Maya vai pra Califórnia durante o período de segregação e aí ela fala o seguinte a minha tristeza com a partida se restringiu a uma melancolia por me separar do Bailey né eles eram separáveis eles estavam sempre juntos nós nunca tínhamos separado pela solidão imaginada do tio Willie e pela perda de Louise minha primeira amiga e aí ela fala eu não sentiria falta da senhora Flowers porque ela me deu sua palavra secreta que conjurava um gênio que me serviria por toda a vida livros então aquela menina que tinha vivenciado aqueles traumas ela saiu daquele ambiente com apesar né de dor com esperança porque aquela mulher a senhora Flowers tinha dado pra ela a arma mais importante que seriam os livros e a paixão pela literatura aqui ela fala um pouquinho também sobre essa questão racial né era horrível ser negro e não ter controle sobre a minha vida era brutal ser jovem e já estar treinada pra ficar sentada em silêncio ouvindo acusações feitas contra a minha cor sem chance de defesa nós todos devíamos estar mortos pra vocês entenderem essa questão aqui que ela fala a gente volta um pouquinho pra década de 40 e fala sobre as leis Jim Crow que duraram um longo período quase 100 anos lá e separavam as pessoas segregadas só que qual era o objetivo olha não é racismo a gente só tá separando brancos e negros vocês são iguais só que vocês precisam ficar separados essa era a doutrina que se falava separados mais iguais e essa doutrina ela foi confirmada pela suprema corte que é né o mais alto ali escalão é judicial no caso Plessy versus Ferguson de 1896 esse precedente lá eles trabalham com precedentes judiciais só caiu quase 100 anos depois esse caso eu sempre acho muito importante mencionar que é o Brown versus Board of Education de 1954 ali naquele momento decidiu-se que seria inconstitucional você separar pessoas crianças né e adolescentes negros e brancos nas escolas por quê qual foi o impulso pra que se ajuizasse essa ação na suprema corte a gente tinha obviamente escolas pra negros e pra brancos só que elas não eram iguais a escola de pessoas negras eram precárias o ônibus era um cacareco as crianças tinham que andar uma longa distância a pé com os livros né por vezes até descalços pra chegar até a escola e aí aquele cara ali que eu coloquei que foi o Thurgood Marshall que posteriormente se tornou juiz na suprema corte ele foi o responsável por fazer a defesa nesse caso e esse caso começou a mudar as coisas nos Estados Unidos 54 eu falei sobre essa menina na nossa outra oficina né a Ruby só que eu acho importante falar de novo porque muito do que eu vejo na Maia eu vejo na Ruby também né a Maia foi pioneira na questão profissional né de ser condutora de bondes no estado em que ela morava a Ruby ela foi pioneira também né ela nasceu no ano em que aquela lei caiu né no caso Brown versus Board of Education e ela era inteligentíssima tão inteligente que aquela associação para pessoas de pôr que era a NWCP em 60 procurou o pai e a mãe da Ruby e falou olha só a gente precisa selecionar algumas crianças negras para começarmos a fazer a integração nas escolas e eu acredito que a Ruby tenha o potencial para isso ela é brilhante vamos bom eu nem preciso dizer que foi um passo muito corajoso não só da Ruby mas daquele pai e daquela mãe né o pai era de origem humilde ele era mecânico e eles acreditaram que realmente seria o melhor para a Ruby para ir para essa escola né ela teria todo um aparato intelectual melhor do que se tivesse numa escola segregada ainda então ela foi uma das primeiras né ali em Nova Orleans ela foi a primeira a primeira criança negra a participar dessa integração só que nem tudo são flores né não é só chegar levar a criança para uma escola totalmente branca levar a criança de seis anos negra e achar que está tudo bem não estava tudo bem né obviamente pais e mães daqueles alunos não queriam que ela ficasse lá né ela era apontada ela era xingada de crioula de macaca as crianças ficavam longe dela as crianças brancas eram proibidas de ficarem perto e ela era agredida verbalmente todos os dias quando chegava na escola né e não era por crianças era pelo pai e pela mãe daquelas crianças né cuspida enfim tudo que vocês podem imaginar acontecia com a Ruby e a Ruby precisou ficar numa sala sozinha então ela teve aula durante um ano sozinha ah mas por que primeiro que as crianças não queriam ficar com ela né e isso a gente a gente sabe né ninguém nasce racista mas o pai e a mãe daquelas crianças falavam né você não tem que ficar com aquela garota então ninguém queria ficar com ela e nenhuma professora queria dar aula para ela a única mulher que quis dar aula para ela era uma mulher branca né que veio foi transferida de um outro estado para lá e ela falou eu vou dar aula para ela e obviamente ela e a Ruby ficavam sozinhas isoladas a Ruby teve um desenvolvimento fantástico com relação ao estudo né ela teve essas aulas particulares mas não porque ela quisesse ela queria ter aula com todos os amigos mas isso não lhe foi permitido as pessoas ali torciam para ela cair fora porque seria mais fácil e mais prático né ela cair fora era um absurdo do que ela estivesse ali e ameaçaram inclusive colocar veneno na comida dela e essa menina que levava o lanche de casa passou a não comer o que era levado e a mãe começou a estranhar mas a Ruby ela come tão bem em casa como é que ela ela não está comendo mais o que está acontecendo ela começou a pedir para a mãe para levar só alimentos que ela pudesse abrir na hora então por exemplo saco de batatinha tudo assim por quê? porque aí ela ia abrir e saberia que ela não ia morrer envenenada esse era o panorama daquele lugar em que ela estava e aí eu coloquei aqui essa arte que o Rockwell fez registrando o primeiro dia ali da Ruby indo para a escola ela precisava ser escoltada na ida e na volta por policiais porque senão alguma coisa aconteceria por ela e aí a gente pensa poxa isso aqui aconteceu em 1960 as coisas estão ótimas agora nos Estados Unidos está super tranquilo e aí eu coloco essa foto aqui que é de 2008 2008 no Mississippi pela lei em 70 ou seja bem depois daquela decisão da Suprema Corte quase duas décadas depois aí o Mississippi resolveu acordar e falar não não teremos mais escolas segregadas vamos integrar 1970 na prática muitas leis não funcionam só em 2008 a gente teve a primeira formatura integrada a primeira formatura que é um momento especial na vida daqueles adolescentes com pessoas brancas e negras na formatura e foi bem difícil isso acontecer tem um documentário que fala justamente sobre isso que é o Prom em Mississippi e a partir de que ideia que isso aconteceu Morgan Freeman foi lá já foi já tinha sido a segunda vez ele foi em 97 e ele ofereceu para a escola lá no Mississippi falou olha se vocês fizerem um baile uma festa de formatura integrada eu vou pagar tudo eu vou arcar com tudo e por que que ele queria isso ele cresceu lá então ele queria ver algumas mudanças ali que não aconteciam né 97 já tinha 27 anos daquela lei as crianças estudavam integradas né então você entrava nas salas de aula tinham crianças brancas e negras mas na formatura não na formatura naquele momento de confraternização eu quero pessoas brancas e pessoas negras e era uma exigência dos pais então ele teve uma negativa em 97 e ele tentou de novo em 2008 isso foi registrado nesse documentário em 2008 ele foi e aí a gente pensa bom mudou muito então em 2008 né tá tudo certo não pais e mães não queriam da mesma forma então a gente teve uma formatura integrada em 2008 mas teve também uma formatura só para pessoas brancas no mesmo ano então para aqueles que não queriam ficar juntos com aquelas pessoas negras eles tiveram uma formatura só para eles a mãe obviamente fala sobre as vivências dela ela tem que falar sobre uma vivência do que é ser uma mulher negra nos Estados Unidos que ainda hoje é racista a mulher negra é agredida nos anos jovens por todas essas forças comuns da natureza ao mesmo tempo em que fica presa no fogo cruzado triplo do preconceito masculino do ódio branco ilógico e da falta de poder negro o que a Maia está falando aqui ela está falando aqui nessa autobiografia de 69 70 de algo que só em 89 a Kimberly Crenshaw vai dar o nome que é a interseccionalidade são as opressões que ela vivenciou enquanto mulher numa sociedade enquanto mulher negra na sociedade são as duas perpassando por ela então você tem o ódio de pessoas racistas homens e brancos e você tem a questão também do machismo e do sexismo então são as duas opressões ali e ela ainda fala sobre a falta de poder negro porque na época em que ela escreveu a gente tinha ali o movimento do black power surgindo com tudo década de 70 Panteras Negras eu menciono aqui todas as autobiografias que ela lançou não são todas que estão disponíveis agora para a gente ler aqui mas essas duas últimas aqui vocês podem encontrar facilmente Carta Minha Filha e Mamãe Eu e Mamãe são incríveis vale muito a pena ser lidas e eu sei porque o Pássaro canta na gaiola que foi a primeira né eu acho que é importante a gente falar como que a Maya foi uma multiartista né como se não bastasse ter sido uma grande escritora ela foi atriz ela dirigiu filmes ela atuou em peças como eu disse na On e North Broadway ela cantava muito bem e ela lecionou também estudos americanos nessa universidade em 93 eu destaco esse filme dela que ela interpretou belíssimamente nesse Sem Medo no Coração esse daí é um dos poemas mais conhecidos da Maya Angelou ele é um pouquinho grande mas eu acho muito importante a gente sair dessa aula conhecendo esse poema né que é Eu ainda resisto eu ainda me levanto ele foi recitado já inúmeras vezes não só pela Maya mas também por outras mulheres então vamos prestar um pouquinho atenção nele porque a partir dele a gente vai ver todas as lutas pelas quais a Maya acreditava você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar pode me jogar contra o chão de terra mas ainda assim com uma poeira eu vou me levantar minha presença incomoda porque o meu brilho intimida que o caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas como a lua e como o sol no céu com a certeza da onda no mar como a esperança emergindo na desgraça assim eu vou me levantar você não queria me ver quebrada cabeça curvada e olhos pro chão ombros caídos com umas lágrimas minha alma enfraquecida pela solidão o meu orgulho o ofende tenho certeza que sim porque eu rio como quem possui outros ouros escondidos em mim pode me atirar palavras afiadas dilacerar-me com seu olhar pode me matar em nome do ódio mas ainda assim como o ar eu vou me levantar minha sensualidade incomoda será que você se pergunta por que eu danço como se estivesse um diamante onde as coxas se juntam da favela da humilhação imposta pela cor eu me levanto de um passado enraizado da dor eu me levanto sou um oceano negro profundo na fé crescendo e expandindo-se como amarelo deixando pra trás noites de terror e atrocidade eu me levanto em direção a um novo dia de intensa claridade eu me levanto trazendo comigo o dom dos meus antepassados eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado e assim eu me levanto eu me levanto eu me levanto esse trecho por exemplo ele é tão conhecido esse poema perdão ele é tão conhecido que ele foi inclusive recitado num filme de comédia por uma das atrizes que é a Alfred Woodard inclusive ela participou de um dos filmes que a Maia dirigiu é um filme de comédia Beauty Shop com a Queen Latifa e ela fala um trechinho desse desse poema quando o que? quando aquela mulher negra que é a Alfred ela é questionada pela sensualidade dela enquanto mulher negra ela recita aí a gente vai entrar numa outra obra né e aí precisamos mencionar um outro grande artista que foi o Basquiat recentemente a gente teve uma exposição né do Basquiat no CCBB acredito que foi em 2018 19 por aí ele foi um brilhante artista que faleceu muito novo mas vocês vão ver uma ligação que os dois tinham que foi esse livro aqui A Vida Não Me Assusta toda a ilustração desse livro era do Basquiat de obras do Basquiat e o texto era um poema da Maia Engelho e é um livro que é muito legal pra crianças é um livro infantil pra adultos também mas pra crianças é bem legal porque vai trabalhar a questão do medo né geralmente com 5 ou 6 anos as crianças começam a ter uns medos né que pra gente é bobo mas pra elas não é e contar essa história da Vida Não Me Assusta ajuda muito essa criança e o Basquiat ele morreu antes dessa publicação a primeira foi em 1993 tá ele morreu com 27 anos 1988 só que percebam o Gepner né só em 2018 foi publicado no Brasil esse livro né então a gente tem realmente uma certa dificuldade no mercado editorial de termos obras importantes aqui e isso tem mudado muito com relação né a luta feminista antirracista anticapacitista também que é importante e a gente ainda tem poucos livros sobre o assunto traduzidos nesse mesmo ano de 93 quando a Maia lançou o A Vida Não Me Assusta a gente teve a questão do Clinton né que foi eleito presidente e ela recitou esse poema On the Pulse of Morning durante a posse dele e esse poema não sei se vocês sabem mas tem categorias no Grammy por exemplo de melhor palavra falada né Best Spoken Word e ganhou o Grammy né Martin Luther King já ganhou o Grammy enfim diversos discursos né também são indicados ao Grammy e esse daí foi o que ganhou em 93 quais foram os prêmios que ela ganhou né mais de 50 honrarias medalhas e títulos ao longo da vida dela dos seus 86 anos ela foi indicada ao Pulitzer e venceu três vezes o Grammy por essa categoria tá Best Spoken Word em 2010 já mais velha ela também foi homenageada na Casa Branca agora com outro presidente né com Obama ela foi agraciada com essa medalha medalha presidencial da liberdade e lá nos Estados Unidos é a mais alta honraria civil aquela ali é uma moeda que foi cunhada né uma moeda especial em 2022 ela foi a primeira mulher negra a estampar a moeda de 25 centavos né a quarter norte-americana então a gente vê ali olha Maya Angelou é uma arte muito bonita né e foi uma edição limitada enfim esse é outro livro que eu faço questão de mencionar porque num primeiro momento a gente pode pensar ué carta minha filha isso não vai ser uma autobiografia né ela deve estar falando de uma forma epistolar pra filha dela ela não teve filhas né ela só teve aquele menino que foi o Guy esse na verdade é dedicado a todas as mulheres e por que que ela bota minha filha porque ela adotou na verdade as mulheres como filhas herdeiras da luta que ela começou lá atrás e aí nesse livro a gente tem lições que ela aprendeu durante a vida dela por exemplo aquela ali ó você não pode controlar todos os fatos que aconteceram em sua vida mas pode decidir não ser diminuída por eles tente ser um arco-íris na nuvem de alguém essa foi a frase que a gente iniciou a nossa aula vem daqui desse livro carta minha filha que foi publicado na década passada tem pouco tempo ainda e eu finalizo as obras dela com esse Mamãe Eu e Mamãe que foi publicado recentemente pela Rosa dos Tempos pela editora e é uma editora que vem se preocupando realmente em traduzir obras feministas para que a gente tenha mais acesso aqui no Brasil é uma editora que vale a pena vocês prestarem um pouco de atenção e ela fala descrever minha mãe seria escrever sobre um furacão em todo o seu poder ou a perfeição das cores de um arco-íris ela teve obviamente um relacionamento muito conturbado com a mãe dela mas isso não a impediu de ver as qualidades daquela mulher negra que tinha criado ela obviamente com dificuldades que falhou em diversos aspectos mas acredito que o mais importante dessa obra aqui é na verdade uma espécie de acolhimento e de redenção inclusive que ela teve ao falar um pouco sobre a mãe dela naquelas páginas ela faleceu há 10 anos exatamente no dia 28 de maio quando eu tinha 86 anos então diferente da nossa primeira autora que trabalhamos da Zora percebam como que a gente tem nuances aqui para tratar a Zora faleceu na miséria pobre sem ninguém perto dela sem ter nenhuma lápide reconhecendo o túmulo dela a Maya Angelou que nasceu em 1928 ela foi agraciada com todas as honras que ela poderia ter ela foi reconhecida por presidentes norte-americanos ela vivenciou todo aquele movimento dos direitos civis com pessoas importantíssimas ganhou vários prêmios medalhas o livro dela ou eu sei porque o pássaro canta é um best-seller ela foi uma multi-artista e ela não faleceu sozinha e na pobreza e ela teve uma longa vida então a qualidade de vida que ela teve obviamente na fase adulta foi muito diferente das horas e apesar de já ter escrito um livro importante que a gente trabalhou na aula passada Seus Olhos Viam Deus ela não teve nunca um reconhecimento então ela precisava continuar trabalhando de uma forma absurda inclusive tendo outros empregos para poder ter o mínimo ali garantido a Maya não foi diferente todo mundo eu me lembro na época as pessoas lamentaram profundamente a morte da Maya a Angelo e a gente tem um material vasto da Maya discursos entrevistas ela era muito amiga da Oprah Winfrey então tem várias entrevistas com a Oprah no YouTube para ver tem um documentário muito bom dela que é Still I Rise o nome do poema dela estava até pouco tempo nas plataformas então ela conta muitas coisas da vida dela foi uma mulher que escreveu autobiografia assim como a Zora mas a autobiografia dela é muito conhecida principalmente a primeira a da Zora ninguém conhece ela não tem nem tradução ainda a da Zora a gente teve também a biografia daquele escravizado que também quase ninguém conhece então são duas mulheres negras que tiveram trajetórias distintas e reconhecimentos distintos também e eu acho que é muito importante a gente dar luz a essa obra da Maia ver como é que ela jogou em todos os campos na autobiografia e aí a autobiografia a gente conhece muito também da história dos Estados Unidos vale muito a pena faz reflexões em várias em várias searas a seara infantil porque eu citei o A Vida Não Me Assusta mas tem outros livros também e a da poesia que normalmente as pessoas tendem a deixar um pouco de lado é mais difícil que a pessoa goste ler poesia preferem mais os livros de ficção autobiografias mas ela enquanto poeta ou poetisa como algumas pessoas preferem falar ela foi brilhante tem um livro que é um calhamaço que a gente tem todas as poesias dela reunidas e vale a pena também ser lida com isso a gente termina a nossa aula de hoje para que eu abra para vocês aí fazerem perguntas reflexões sobre a aula essa foi a última escritora negra dessa oficina que não é brasileira então na aula que vem a gente vai falar sobre a Ruth Guimarães aqui para a gente perceber também as trajetórias de vida diferentes a depender também do contexto regional em que elas se inserem quem quiser perguntar vamos lá acho que essa diferença que existiam entre elas também pelo início dela das artes desde cinema e o envolvimento dela também com Malcolm X e com Bássaro Pequeno diferente da outra que não teve toda essa notoriedade eu acho engraçado porque o livro das horas quando ele foi publicado Os Seus Olhos Viam Deus ele teve até um olhar diferenciado da crítica e ela inclusive ela foi chamada para escrever em jornais como eu falei só que é muito curioso isso o fato de você não valorizar tanto o trabalho daquela mulher o fato de você menosprezar achar que é uma coisa de menor valor por conta da questão esse que você está na mão do do Cossola dela manter tal qual foi ela ouviu você recebeu críticas de autores negros importantes também Os Seus Olhos Viam Deus né é de três três autores negros isso isso e Os Seus Olhos Viam Deus foi pela estigmatização né nesse daí foi mais pelo entre aspas dialeto né a editora queria porque era algo inédito poxa ela ouvia um cara que foi escravizado isso daí é um bom material só que é um bom material desde que seja nesses moldes né com a Maia não foi assim né com a Maia foi mais tranquilo digamos assim a entrada dela porque ela começou como artista em Broadway né teatro viajando só depois que ela foi publicar a autobiografia então ela já era uma pessoa conhecida né ela já também circulava naquele meio artístico com James Baldwin só que aí a gente para e pensa as horas também né porque ela estava no renascimento do Harlem só que a gente tem também a questão do machismo naquela época né os homens foram muito mais reconhecidos o Louis Armstrong o Richard Wright todos aqueles outros autores o Ralph Ellison né que eu citei na aula passada acho que ele está ela volta para os Estados Unidos a Maia volta para conhecer o Malcolm X mas ela estava na África é isso? não ela passou um tempo na África nesse tempo em que ela passou na África ela conhece o Malcolm X ela conheceu o Malcolm X lá o Malcolm X foi para a África né ela morava em Gana nessa época e aí eles se despedem ela chega a enviar ela chega a falar sobre ele daquela frase que eu disse e ele quando chega nos Estados Unidos envia essa carta para ela né com aquela com aquela menção né isso é o que faz você você ela fica tão feliz e tão enfim em êxtase que ela decide fazer parte desse movimento e aí ela decide vir para cá para os Estados Unidos né e aí é aqui que ela não consegue encontrá-lo pela última vez né então ela resolveu passar um tempo em dano isso isso Alguém online aí vai fazer alguma pergunta Professora Roberta Ana Maria eu queria na verdade não era fazer uma pergunta porque fiquei encantada como sempre né já era de se esperar encantamento com a sua fala tranquila e que traz tanto conhecimento e agradecer por apresentar para mim pelo menos eu não conhecia essa autora e com tantos detalhes né eu vou pedir desculpas porque eu vou ter que me retirar um pouquinho antes do final mas queria lhe dar os parabéns e dizer que estou ansiosa pelas próximas Ah muito obrigada eu acho que essa é a função né também da nossa oficina de literatura né trazer luz para pessoas tão importantes que a gente às vezes realmente não conhece né muita gente boa que bom né e fazer esse especial também de mulheres negras né trazendo destaque para elas né e eu já aqui de antemão já falo a gente tem que fazer dos homens negros na literatura também né são vários também que a gente pode trabalhar olha desde esse período vocês vejam hoje você tem um que foi o Dunbar né que foi um poeta importante e como que a gente não pode falar sobre a Maia falar sobre a Zora é falar também sobre memória né e a gente não pode deixar que essas mulheres caiam no esquecimento por isso que é tão importante o trabalho das editoras da oficina da Emerge né que eu fico tão feliz ela disponibiliza de uma forma gratuita para todos os servidores né terem conhecimento não só jurídico mas que perpassa pelo jurídico de uma certa forma né eu trouxe aqui questões que são tratadas em tribunal suprema corte acho que é importante né sim com certeza com certeza essa junção é fundamental né e eu vou pedir desculpa só de ter que me retirar e agradecer muito e até semana que vem até com licença olha teve uma outra moça que está falando aqui no chat que também não conhecia a autora olha Tayane né achei a história de vida de muita força e resiliência né disposição perfeita muito obrigada muito obrigada é bom a gente conhecer sempre a biografia né de quem a gente está lendo para a gente conseguir também compreender né isso os aspectos também que levam e aí agora vocês entenderam porque que na aula de hoje a gente não podia separar a vida dela da escrita porque foram oito biografias então a escrita dela foi muito também a vida que ela teve né professora quero agradecer achei fantástico também não conhecia a autora eu achei uma história fantástica eu acho que é uma história muito importante né eu trabalho com com política para as mulheres né trabalho pesquiso fatores de risco de feminicídio e a gente vê que essa história sempre se repete né e é fantástico saber assim de mulheres que conseguem transformar todas essas dores né em mensagens né que ficam aí através das suas histórias através dos seus contos até comprei aqui na Amazon já comprei dois livros para ler esse esse que fala quem tem medo como é que é quem tem medo que parece infantil que tem aquele bichinho a vida não me assusta a vida não me assusta comprei a vida não me assusta né e até para para ver se dá para ler para o meu neto de repente ele vai gostar ele adora desenho muito legal muito legal achei muito bom muito obrigada e agora eu quero saber como assistir a aula da semana passada depois alguém me passa André por favor no Youtube na página da Emerge tá na página da Emerge vou mandar o link para você tá Sandra tá bom obrigada tá bom Oi professora não esqueci de Sara tá me ouvindo? tô tô eu também não conhecia autora eu tô lendo a Fânia Davis né e lendo um pouco sobre o Frederico Douglas também tô me apaixonando e não conhecia essa autora e gostei muito aquela essa exemplo de força mesmo principalmente aos oito anos né onde tem uma maturidade é quase nenhuma né essa informação então me marcou muito com certeza de ter alguém que eu vou começar a procurar mais sobre ela Ah que maravilha esse A Vida Não Me Assusta que a Sandra citou é tão lindo eu leio pro meu filho né meu filho tem cinco anos ele adora né a gente precisa realmente trazer coisas assim lúdicas pras crianças né esse período de medo é bem complicado né e ela ajuda bastante e o Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola é o livro que realmente vale a pena dela né é maravilhoso a Jussara mencionou a Angela Davis né e o Frederick Douglass né o Frederick Douglass foi muito importante na questão né da guerra civil né se não fosse ele Lincoln teria tomado posições bem diferentes e é um cara que não é tão mencionado né um cara importantíssimo tem a narrativa dele em livro que vale a pena ler narrativa de um homem escravizado e tem o da Angela Davis além da da biografia dela vasta que eu acho importantíssima o Mulheres Raça e Classe que é um clássico tem a autobiografia dela a autobiografia dela assim como a da Maya Angelou é algo que traz pra gente todo o contexto histórico dos Estados Unidos ela que participou dos Panteras Negras ela que foi do movimento comunista ela que foi procurada pelo FBI né vale muito a pena ler a autobiografia dela né a Raquel também tá falando que não conhecia eu fico muito feliz de trazer uma autora tão importante como essa e vocês não terem ainda conhecido né isso é que é bom na aula que vem a gente vai falar da Ruth Guimarães eu aproveito também pra deixar aqui o recado né quem tem o Instagram alguns já estão seguindo né sigam lá no justa.causa tem sempre indicações de livros de filmes que tenham a ver com o que a gente trabalha e que vão enriquecer cada vez mais também a nossa vida né conhecimento eu sempre falo conhecimento é chave é poder é uma coisa que ninguém vai tirar da gente principalmente conhecer uma história que nos foi negada durante muito tempo né vale a pena quer falar no microfone principalmente para o pessoal que está online né para divulgarem mais as nossas oficinas né porque a Imerge proporciona isso gratuitamente né e a Roberta mesmo hoje antes da aula falou esse curso só da Angela não foi o defeito de cor que a gente deu só o defeito de cor na PUC né é um curso caríssimo só del só sobre esse livro entendeu e a Imerge disponibiliza aqui de graça mas a procura está pequena né quer dizer isso acaba levando a se considerar que não vale a pena né acaba podendo levar para esse lado né então para vocês divulgarem mais e outra coisa essa autora que foi lida aqui hoje nós já falamos sobre ela no nosso roteiro cultural da Imerge tá então também convido vocês a a ter o hábito de ler o nosso roteiro cultural né semanal onde sempre a indicação de um uma indicação literária um filme um evento entendeu uma curiosidade é essa autora por exemplo nós já tínhamos falado sobre ela no roteiro e vários outros tá e toda semana sai uma indicação nova de literatura filme enfim e eventos tá bom estão convidados a 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 que ela diz também que está encantada porque não conhecia nenhuma dessas autoras ela diz que está encantada com as aulas com as palestras que ótimo e aí a partir do momento que a gente vai fazendo essas oficinas a gente vai percebendo que tudo está interligado né a partir do momento em que a gente conhece as horas a gente vai ligar a Maya Angelo a nossa outra oficina né mulheres negras na literatura um tudo estava conectado a gente falou sobre um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves que foi agora o enredo da Portela passamos por diversas autoras tão grandiosas né pra gente chegar até esse parte dois e o que o Luiz falou realmente é verdade né eu tinha falado com ele né só uma aula dessa do defeito de cor lá na PUC é caríssima então fico muito feliz dessa iniciativa da desembargadora Ana da Emerge de proporcionar essa oficina de literatura afinal eu sempre falei isso né pessoas que trabalham no judiciário não podem se limitar apenas a ler código comentado doutrina jurídica a gente precisa ter uma gama ali de literatura de conhecimento eu por exemplo já fiz sustentação oral levando um livro de ficção né que trazia algo que ia contribuir pro caso né é importante você sair dessa redoma jurídica né afinal todo mundo vive aqui em sociedade tem que compreender o que está acontecendo no mundo a literatura traz isso e assim como a literatura salvou a Maya Angelo eu acredito que a literatura salva vidas até hoje né então é importante a gente valorizar literatura de ficção e a de não ficção né que a Jussara citou dois autores aí que trabalham não ficção é importantíssimo então quem quiser vai acompanhando lá no Justa Causa a gente tem um grupo de estudos esse mês a gente vai trabalhar o contrato racial vai entender o que que é esse contrato racial que a Sueli Carneiro fala e que um cara lá dos Estados Unidos ele era jamaicano né mas que foi radicado nos Estados Unidos trabalhou né foi dele que veio né o contrato racial a gente vai começar tudo sobre o amor da Bell Hooks em breve então vale a pena acompanhar lá né tenha um conhecimento conhecimento tá aí né a gente às vezes perde tanto tempo com bobagem né na internet na televisão então desliga vai ler o livro vai ler o documentário da Maia vai assistir Liberta e Angela Davis que é incrível e a gente segue aqui na Emerge né na semana que vem é Ruth Guimarães beleza pessoal muito obrigada mais uma vez tá